E vamos agora para mais um dia do nosso desafio, a nossa conquista, essa transformação no nosso interior para sermos mais belas. Existe por aí todo tipo de direcionamento, de ensinamento para você ser linda no seu exterior, como você cuidar do seu cabelo, como você cuidar do seu corpo, da sua pele, mas onde que você aprende a beleza que realmente sustenta um interior lindo? Onde que você aprende a beleza interior? É aqui com a gente. Está pronta? Vamos iniciar? O Tobi acho que quer dar uma voltinha, né? Você quer dar uma volta? Vocês veem como ele realmente é zangadinho? Você está zangado? Você quer passear? Quer na rua? Rua, filho? Então vai lá na rua. Vamos lá, então, ao nosso segundo dia do desafio. Bom, como em todos os dias, eu quero pedir que você escolha. Ou você vai escolher ouvir essa mensagem antes de ler o capítulo, ou você vai escolher ouvir depois. Não importa. O importante é que você entenda que esse vídeo é apenas o apoio para aquilo que você vai ler e meditar sobre o que está sendo falado no livro. O dia 2, nós estamos falando de um exame detalhado. É o título do dia 2. O que é esse dia 2? Esse exame detalhado? É uma continuação do trabalho que vocês, que realmente se empenharam, tiveram com relação ao dia 1. No dia 1, vocês entenderam que o nosso coração é como se fosse um armário, né? E que muitas coisas a gente vai jogando lá dentro desse armário. Então, hoje, eu quero pedir que vocês, durante essa próxima semana, a tarefa de vocês é lidar com essas coisas. Vocês, na semana passada, identificaram, pediram ajuda das amigas, dos familiares, dos familiares, vocês olharam para dentro de si, dos problemas que vocês, geralmente, tem para entender as suas reações, porque que você reage e tal. Agora, daqui para frente, você precisa aprender que você não pode carregar o seu coração, você precisa mantê-lo limpo. E sempre vamos precisar muito do apoio e da ajuda de Deus. Se você quer ser essa mulher que tem paz, que conseguiu, que consegue encontrar, que conseguiu finalmente encontrar aquela pecinha do quebra-cabeças que estava faltando. Então, Deus vai fazer de agora em diante uma parte principal. Ele vai fazer parte principal da sua vida de agora em diante. Na palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o nosso, antes desse livro aqui, o manual principal para você ser essa pessoa completa, que tem paz, que encaixou aquela pecinha, você precisa tê-lo dentro de você, você precisa entender a palavra dele também, o que que ele espera de você. E com relação a isso, ele nos dá uma direção, ele fala assim, olha, Mantenha os seus olhos bons, porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. O que que quer dizer? Quer dizer que você vai ser uma lâmpada acesa andando pela rua? Ele usa muitas coisas figurativas para que venhamos a entender o lado espiritual da coisa. Porque, pensa bem, o coração, eu falei isso no dia passado, né? Nosso coração, quando a gente fala de coração, Ah, o meu coração está querendo aquilo, o meu coração tem isso. A gente não está falando de um coração físico. Não é físico, não é um coraçãozinho assim, né? Como que todo mundo faz assim, né? Não é, que coração horrível, ainda não aprendi a fazer isso. Não é esse coraçãozinho, nem tampouco esse coração físico que está aqui, que bomba o sangue no nosso corpo. Não é esse coração, é um coração espiritual. É algo espiritual. Então, para que venhamos a entender o mundo espiritual na palavra de Deus, existe muitas comparações com coisas físicas. Então, é falado que, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Ou seja, você olhando as coisas de uma forma boa, o lado positivo, nunca olhando o lado negativo das pessoas, sempre buscando olhar o outro lado. Para quê? Porque aquilo vai te fazer bem. Não é que vai fazer bem as pessoas. Vai fazer bem para você. E uma das coisas que esse capítulo, que esse dia do exame detalhado aborda, é com relação a mágoas, ressentimentos. Você sabe? A mágoa, ela é algo que, se você não lida com ela, é um peso que você carrega com você. É um peso espiritual. É como assim, vou comparar agora para você entender como que é esse peso. Eu vou comparar o físico para você entender o espiritual. Exatamente como a palavra de Deus sempre usa isso. É como se todos os dias, quando você carrega mágoas no seu coração, dentro de você, é como se todos os dias você tivesse uma mochila nas suas costas, cheia de pedra, cada pedregulho enorme. Imagina isso, nas suas costas. Então, você acorda de manhã, já tem aquele peso daquela mochila nas suas costas. Você já dorme com ela, você acorda com ela, você passa o seu dia com aquela mochila cheia de pedras. Aquilo só atrasa você. Atrasa. Tudo que você quer fazer é mais difícil, porque você está carregando uma mochila cheia de pedras. Para você levantar da cama é difícil, para você trabalhar é difícil, para você viver fazendo as coisas mais naturais é difícil, porque você carrega uma mochila cheia de pedras. Essa mochila, no mundo espiritual, são as mágoas. Mas, Nanda, poxa, eu já passei por tanta coisa na minha vida. Olha, eu fui abusada por um tio meu, ou meu marido me traiu, ou a minha sogra me atormenta, a minha mãe me rejeitou. Gente, existe todos os tipos de problemas, todos nós temos problemas, eu também já tive problemas, como você que me conhece, que conhece a minha história, você sabe que eu tive muito problema com a minha mãe, eu tinha muita revolta, muita mágoa dela, e aquilo foi uma coisa que me atrapalhava demais, me fazia, consequentemente, eu tinha comportamentos, até mesmo quando eu estava longe da minha mãe. Aquela mágoa, aquele ressentimento, a raiva, me fazia ter comportamentos com relação a outras pessoas, com relação a outras coisas, porque eu já julgava as pessoas, eu já olhava as pessoas com outros olhos, por causa de coisas que minha mãe fazia, e de repente eu achava que as outras pessoas faziam. Então, eu tinha uma mala com muitos pedregulhos dentro, e que me atrapalharam muito, e me impediram de ser uma pessoa completa, de ser uma pessoa até feliz, apesar de muitas vezes eu esquecer que aquela mala estava ali, eu até achava que estava leve, mas não, estava muito pesada, e de repente, você tem sido essa pessoa que tem carregado essa mala pesada com você, cheia de pedras, porque está lá, faz parte do seu coração, está lá no armário, todas as coisas que as pessoas te fizeram de ruim. Amiga, enquanto eu não consegui perdoar, eu não consegui enxergar a necessidade do perdão, de... o perdão é assim, olha de novo a comparação, é como se você fosse lá naquele armário, pegasse todas aquelas caixinhas, cheias de coisas ruins, e jogasse tudo fora, e o seu armário ficasse limpinho, esse é o perdão, é como se você pegasse essa mochila cheia de pedra, e largasse, e caminhasse, sem ela. O dia que eu encontrei dentro de mim, o perdão, com relação a minha mãe, com relação aos... por exemplo, eu tive relacionamentos em que houve traição, e aquelas traições me machucaram muito, então, enquanto eu não consegui encontrar o perdão, eu não consegui me livrar da mochila, e eu te falo, quando eu perdoei, e quando a cada dia, todos os dias você tem que viver nisso, você tem que viver jogando essa mochila que tenta vir para as suas costas, você tem que se livrar dela o tempo inteiro, você libera o perdão, e o perdão não é um sentimento, você nunca vai sentir, poxa, hoje eu estou sentindo vontade de perdoar aquela pessoa que me abandonou, que me rejeitou, que abusou de mim, hoje eu estou sentindo essa vontade, isso nunca vai existir, você nunca vai sentir vontade a vontade de perdoar, o perdão é uma atitude que você tem que tomar, e é uma atitude que tem que ser consciente, porque veja bem, quando você tem mágoa, você não está machucando a pessoa que te machucou, você apenas está deixando aquela pessoa te machucar ainda mais, o perdão é uma atitude inteligente, e por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar, um dia o discípulo, um dos discípulos do Senhor Jesus, perguntou, chegou para o Senhor Jesus e falou assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Sete vezes? Aí você imagina assim, devia ter alguém, devia ter alguém assim, enchendo a paciência daquele discípulo, que ele já tinha perdoado pelo menos umas cinco vezes, e ele estava assim, olha, pelo menos mais, isso é o que eu imagino, pelo menos mais duas vezes eu vou ter que perdoar, e o Senhor Jesus falou, não, não sete vezes, mas setenta vezes sete, ele nunca falava diretamente, em outras palavras, você tem que perdoar sempre, porque o perdão é para o seu bem, é para o meu bem, e a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a desejar liberar o perdão, eu comecei a falar assim, não meu Deus, eu quero e eu decido perdoar, eu decido, é uma decisão, e eu lembro que quando eu tomei a decisão de, não, eu quero perdoar, porque eu também, não é que a minha mãe fosse uma mãe má, de forma alguma, porque mãe não vem, assim, quando você vai ser mãe, não existe lá um livro que te ensina, a ser mãe, uma mãe perfeita, uma mãe maravilhosa, porque é tudo muito, existem muitas variáveis, mas eu tinha na minha cabeça, um modelo de mãe perfeita, e quando a minha mãe, não preencheu aqueles requisitos, então, eu me tornei uma pessoa revoltada, e, a partir do momento que eu decidi liberar o perdão, eu falei assim, pera lá, deixa eu entender a minha mãe, deixa eu buscar entender a minha mãe, a minha mãe, ela, muito jovem, com 20 anos, ela engravidou, ela foi ter o filho dela, muito jovem, teve complicações no parto, entrou em coma, um coma de quase um ano no hospital, perdeu o cabelo, poxa, aí eu me coloquei no lugar dela, poxa, imagina você, Fernanda, com 20, 21 anos, digamos, você tem a sua filha, entra em coma, perde o seu cabelo, você acabou de casar, e, depois, quando você sai do coma, você está naquela situação, toda inchada, toda cortada, toda, imagina o que a sua mãe, eu acho que é o próprio Deus, que leva você, a entender essas coisas, a compreender, você se colocando no lugar, das pessoas, de repente, você está precisando, se colocar no lugar, da sua mãe, de repente, você está precisando, entender alguma coisa, para que você possa liberar, esse perdão, não num sentimento, mas numa consciência inteligente, quando você, começa a viver dessa forma, liberando esse perdão, e não permitindo, que nada venha se acumular, no seu coração, você se torna uma pessoa leve, e essa, uma pessoa leve, ela é agradável, por exemplo, você está ali, no meio de umas amigas, e de repente, uma amiga, fala uma coisa, que te machucou, quando você tem, esse entendimento, que você não pode, guardar nada, dentro de você, que você não pode, colocar aquilo ali, que te machucou, naquele momento, dentro do seu coração, que você não pode, guardar essa caixinha, então, o que que você faz, você tem que usar uma arma, a arma que eu uso, exatamente essa, que eu falei, dos bons olhos, ela falou uma coisa, que me machucou, então, imediatamente, quando vem, aquele sentimento ruim, que eu olho, para ela, e um sentimento, começa a fermentar, eu sei, que eu tenho que lutar, contra aquele sentimento, que aquele sentimento, não pode, ter morada, dentro de mim, então, o que que eu faço, imediatamente, eu faço assim, poxa, deixa eu ver assim, ela falou aquilo ali, de repente, é uma crítica, construtiva, algo que eu preciso aprender, ela quer o meu bem, ou então, se ela falou uma coisa, que não faz sentido, eu faço assim, poxa, ela não está num bom dia, eu sei quem ela é, ou então, até mesmo, eu lembro daquela passagem, em que, o Senhor Jesus, estava explicando, para os seus discípulos, e esse mesmo discípulo, que eu falei ainda há pouco, é, o Senhor discípulo, falou, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, falou assim, é necessário, que isso, e isso, e isso aconteça, estava falando, do que ele tinha que passar, né, era necessário, então, esse discípulo falou assim, não Senhor, jamais, 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 eu vou permitir, o Senhor não vai, passar por isso, e o Senhor Jesus, sabia, que por trás, daquele sentimentalismo, daquelas palavras, que aquele discípulo, estava falando, existia, a voz, do diabo, querendo, tocar, no Senhor Jesus, para que ele se, amedrontasse, com tudo, que ele teria que enfrentar, para que ele pensasse assim, não, eu não preciso passar por isso, mas ele sabia, que ele precisava passar, então, ele viu, não, o discípulo dele, falando, proferindo, aquelas palavras, mas ele viu, o próprio diabo, que estava por trás, o próprio Satanás, que estava por trás, e fez o discípulo, pronunciar, aquelas palavras, então, ele olhou para o discípulo, e falou, arreda-te Satanás, ou seja, ele não estava, vendo, ele não estava com raiva do discípulo, ele teve raiva, do diabo, que estava por trás, tentando usar, o discípulo, para afetá-lo, muitas vezes, a gente tem que ver isso também, por trás das pessoas, às vezes, pessoas queridas, pessoas que amamos, é o seu marido, é o seu filho, é a sua melhor amiga, é a sua irmã, sua mãe, que fala coisas, que te machucam, nesses momentos, você tem que ver, que aquela pessoa, que te ama, não é ela, que está falando aquilo ali, quem está falando aquilo ali, é alguém, que está por trás, então, quando você se mantém, com seus olhos, no mundo espiritual, você consegue manter, o seu coração limpo, você não guarda, você não fica com raiva, da sua irmã, porque ela falou aquilo, porque você sabe, que não foi ela, foi o diabo que falou, você não guarda mágoa, por exemplo, com uma crítica, se é uma crítica construtiva, e você se analisa, você sabe, poxa, que aquela pessoa te ama, ela não quer o seu mal, então, você não guarda mágoas, sempre, olhando, o lado positivo, das coisas, sempre buscando, é, é, a luz, e não as trevas, sempre que no seu coração, tentar se infiltrar, pensamentos, sentimentos ruins, você não deixa, você bloqueia, como que você bloqueia, você vai contra, você enxerga o mundo espiritual, porque a nossa guerra, a palavra de Deus, diz que a nossa guerra, não é contra a carne, ou seja, não é contra pessoas, é contra as trevas, ou seja, é contra o, o diabo desgraçado, que está por trás, de tudo isso, porque o diabo, veio para matar, roubar e destruir, não foi o senhor Jesus, o senhor Jesus, veio para nos salvar, mas o mundo, está nas trevas, e nós, temos que viver na luz, e essa luz, minha amiga, que te faz linda, quando você vive, nessa fé, nessa certeza, dentro de você, você não deixa, habitar, no seu coração, nenhum tipo, de sentimento negativo, para isso que é a fé, para isso que Deus, nos deu essa fé inteligente, em que você usa, o seu raciocínio, para combater, aqueles pensamentos, para combater, aqueles sentimentos, então, nesse dia, durante, essa semana, é isso que você vai trabalhar, você vai vasculhar, lá o seu coração, será que não ficou, uma caixinha, uma caixinha, com mágoas, ressentimentos, você vai se livrar, de tudo isso, você vai jogar fora, essa mochila de pedras, você vai tomar, a decisão, de perdoar, usando, a ferramenta da fé, a fé, essa fé, de você não deixar, nada, de ruim, habitar, dentro de você, de você usar a luz, de você, levar a lanterninha, lá, para levar a luz, não deixar nada escondido, nenhum sentimento ruim, habitando no seu coração, e isso, é muito legal, muitas pessoas, não sabem como lidar, e Deus nos dá, todas as ferramentas, para lidarmos, com essas coisas, aí, eu peço que vocês leiam, vai haver, no final, a tarefa espiritual, que, aqui, pede, para que você, venha vasculhar, o seu passado, claro, para não deixar coisas, sabe, raízes, para não deixar, coisinha nenhuma, lá, escondida, você vai, vasculhar, e você vai, liberar o perdão, veja bem, existem situações, em que, você pode chegar, para uma pessoa, e falar, olha, eu te perdoo, mas existem situações, que você, não vai dar, aquela pessoa, que te abusou, que você, aquele marido, violento, como, que você vai, até ele, para falar, que o perdoa, não, não, não existe, essa necessidade, porque você, vai até, colocar a sua vida, em risco, o que você, tem que ter, é o entendimento, de que, o perdão, precisa ser, liberado, você, liberando, esse perdão, liberando, aqui, aqui, principalmente, é o mais importante, porque, aí, aqui, vai estar leve, você, se livrou, dessa mochila, então, por favor, leiam, todo, esse dia, tem, faça, a tarefa, vamos agir, de agora em diante, para que, se tem coisas do passado, você vai trabalhar, nessas coisas, durante essa semana, e no seu dia a dia, você, não vai permitir, que nenhum sentimento, negativo, nenhum sentimento, que te cause, tristeza, que te deixe, chateada, que te deixe, preocupada, esses sentimentos, vamos lidar, com eles, para que eles, não habitem, dentro da gente, essa leveza, de espírito, precisa estar, com você, todos os dias, nada de mochila, de pedras, tá bom, e depois, nós temos, também, a nossa, tarefa física, que é, uma coisa, bem interessante, para que venhamos, a aprender, e compreender, que, muitas vezes, não é todo tipo, de roupa, que combina, com a gente, ainda que esteja, na moda, tá bom, um beijo grande, para todas vocês, voltamos na semana, que vem, e vamos lá, vamos fazer, esse trabalho, tão espiritual, muito espiritual, de, guardar, o nosso coração, manter, o limpinho, livrar, de todas as mágoas, ressentimentos, nada, não vamos guardar, nada ruim, dentro da gente, nada de mochila, de pedras, um beijo grande, para todas vocês, e até a semana que vem, tchau, tchau.